Salve família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Insanamento Insano Chegou aqui os recebidos aqui, ó Recebidos, não é uma encomenda que eu comprei aí, tá na internet Beleza? Então essa aqui eu já abri já, ó Já abri que tá bem aqui, ó Tá gente, ó Lá umas três camisas Comprei aí três camisas aqui pra Pra gente fazer uma renda extra aí na barbearia, beleza? Comprei também aqui, ó Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Ó Já abri aqui também, né gente? Se liga aí família Comprei essa paradinha aqui, ó Deixa eu ver qual o nome É pra limpar a pele Tá gente? Limpeza Pra limpeza facial Beleza? Tipo um aparelhozinho, ó Tipo não, é um aparelho, né? Tem uma caixinha, tá aqui, ó Lindo da caixinha tem o manual dele aqui Aqui o manual, ó Vem o manualzinho, tá? E aqui é o aparelho, tá gente, ó Pra agregar valor no nosso trabalho, beleza? Aí ele vem com o carregador aqui, o cabo USB Vem pequenininho Eu já vi uns vídeos dele, tá gente? Desse aparelho aqui, ó Achei bastante interessante Aí eu comprei Pra tá fazendo aqui na barbearia Limpeza de pele Ó Aí ele vem com essa Com duas buchinhas aqui também, ó Pra fazer esfoliamento, né? Vem duas Duas diferentes Duas diferentes Essa aqui vem tipo uma zondinha Tipo uma zondinha essa aqui, ó Essa aqui tem tipo uma escovinha Bem macia Aí aqui tem um protetor, você tira Né? Tem aqui um plastiquinho Proteção, o cabo E Ele é tipo um vibrador, tá? Rapaziada É um vibradorzinho, ó Só segurar pra ligar Aí ele já começa a vibrar, ó Aí no caso tem Tem Três potências Tem essa aqui Que é bem suave A primeira Tem a segunda Que é um pouco mais rápida E tem a terceira que é mais forte Aí aqui O que é que a gente faz? Coloca o produto no rosto do cliente, né? Abre os poros Para direitinho Aí vem só Aqui, ó E aí? E essa parte aqui vibra, tá? Ó Tá vibrando bastante, ó Não sei se dá pra vocês ouvir aí, ó Mas vibra bastante Aí vem só aqui É com o produto Só O rosto todo, ó Nessa parte aqui Pra tirar os cravos, ó Bacana Depois eu vou trazer vídeo aí pra vocês Fazendo limpeza de pele aí Pra vocês verem como é que usa ele, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, família Se inscreve no canal Deixa o like Tamo junto É nóis Fui